Será que já arraigou a liberdade, ou se foi tudo ilusão? Será que a real é tão sonhada, há tanto tempo assinada? Não foi o fim da gravidão, hoje, dentro da realidade, Onde está a liberdade, onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pra gente brasileira, onde vai, tem bom servir. Vou ficar a patria livre, e vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a patria livre, e vou morrer pelo Brasil. Complicado, muito difícil. A gente tem que ganhar uma batalha todos os dias. É um treino da constante todos os dias. Todos os dias é uma coisa diferente. É perceber nitidamente a diferença de tratamento entre as pessoas. A forma como você é tratado quando você entra numa loja, no ônibus, quando você sai com uma roupa mais cara. Negro tudo que se representa é negativo. Só que é uma cor, cara. Não existe a cor luxe. Porra, nada a ver, cara. Eu sou preto. E ser preto no Brasil é uma sobrevivência. Porque tudo que você tem que fazer é dobrado. Pra ganhar reconhecimento, pra arranjar um emprego bom, você tem que fazer dobrado. Eu acho que é uma sobrevivência diária. E uma luta também. Porque as pessoas pensam que a gente é bandido quando a gente é trabalhador. A gente é desconfiado até de ir no mercado e pegar uma compra. A gente vai pegar a compra, vai fazer uma grande compra e eles estão desconfiando da gente. Andando o tempo todo atrás da gente. É muito triste. É muito triste viver no Brasil com esse preconceito que tem, que já deveria ter acabado. Tipo, normalmente você, uma pessoa branca, não entra numa loja e é perseguido por insegurança. É desconfortável. E agora meus netos, meus bisnetos, eles devem ter mais essa consciência do que eu tive. Porque quando eu era nova, assim, quando eu era pobre, era pobre mesmo, era nega mesmo. Então não tinha essas coisas. Agora que tem, o povo se evoluiu, né? As mentes se abriram e as pessoas passaram a perceber. Eu sou a Beatriz. Sou mais conhecida como a Bia Anastácio. Eu tenho 18 anos e moro, nem contado, no Rio de Janeiro. São coisas na minha infância que ocorreram, né? No passar dos anos que eu simplesmente levo isso comigo até hoje. Então se eu estiver numa festa com uma amiga minha e um garoto estiver olhando, eu sei que ele vai estar olhando pra ela. Na minha mente vai estar sempre assim. Eu vou sempre me diminuir. Eu vou sempre achar que tem alguém melhor do que eu. Minhas amigas principalmente. Porque já é algo que eu convivi. Já é algo de tanto eu escutar. Porque eu sou preta e sou gorda. Vemos que eu estou fora completamente do padrão da sociedade, né? O padrão que a sociedade impõe. Que é a menina branca, magrinha. É loira, do peitinho durinho, entendeu? Da bundão. E eu não sou nada assim. Eu sou gorda. Tenho peitão. Não tenho bunda. Sou assim. Eles nunca vão falar da sua cor. Eles vão sempre falar do... Igual a mim. Nunca são de falar assim diretamente da minha cor. Eles falam porque eu sou gorda, entendeu? Nunca vai ser diretamente isso. Mas a gente percebe que tem um peso a mais. Porque não é só porque eu sou gorda. Porque eu sou preta e gorda. Com 15 anos eu chorava. Eu lembro como se fosse ontem. Eu no pátio do colégio. Deitada no colo da minha amiga. Perguntando. Qual é o meu problema? E aí ele chorava muito com ela. Ela me enganou faz isso. Você é muito bonita. Eu tentava acreditar naquelas palavras. Eu falava assim. Eu sou bonita. Por que que ninguém me quer então? Por que que tem isso? Sabe? É algo que... Tipo assim. Cada um tem seu gosto, né? Gostos são gostos. Mas eu não conseguia entender aquilo também. E eu achava que era por causa da minha cor. Por causa do meu corpo. Aí era quando as frases que eu ouvia começavam a pesar. Vão sempre querer suas amigas. Nunca vão te querer. Porque eles querem magras. Entendeu? Querem magras e você já é preta. Ainda é gorda. Eu ouvi isso. Eu fiz progressiva. Meu cabelo, ele deu corte químico. Um monte de coisa. Eu quis fazer progressiva pra ser igual a elas. A minha mãe nunca me apoiou. Minha mãe e meu pai. Nunca me apoiaram em mexer no meu cabelo. Eles acham que eu tenho que estar do jeito que eu tô. Não pra encaixar. É. Minha mãe mesmo já falou pra mim. Você tem que mudar por você. Não pelos outros. Mas... Eu queria estar ali como ela. Eu me ferrei. Quebrei a cara. Porque eu fui fazer progressiva e meu cabelo caiu, né? Fiquei careca. E foi um período que, assim... Foi muito doloroso. Porque... Época de colégio. Ensino fundamental. Então, ali, a isolação era muito... Foi época até da bom careca. Lembra daquele do carnaval. É... Ih, o carnaval tá vindo aí. Mulher feia, eu vou pegar. Foi nessa época aí. Principalmente. Aí, eu indo brincar, né? Vou me pegar. Muita gente vai querer me pegar nesse carnaval. Eu quero pegar o mulher feia. Chegava a brincar. Mas... Foi um período bom e, ao mesmo tempo, foi ruim. Foi bom porque eu pude... É... Eu falei, ó... Eu tô podendo. Careca! Só tinha um fio de cabelo que eu prendia pra fingir que tinha alguma coisa. Tava com dois dedos de raiz cacheada. E aí... Eu tava pedindo proteção a Deus. Pedindo a minha mãe, pelo amor de Deus, pra colocar trança. Que eu sempre quis também. Coloquei a trança. Ah! Foi quando eu me senti poderosa. Todo mundo me elogiando. Você tá linda! Teve gente que se inspirou em mim. Um tempo depois, apareceu de trança. Foi graças a você aqui, ó. Eu falei... Meu Deus! Hoje em dia, eu vou... Caraca! Eu fiquei muito feliz com isso. E ali, naquele período de trança, que eu fiquei... Nossa! Eu tô bonita. Eu sou bonita. Meu nome é Thaís Cristine. Eu tenho 17 anos. E eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu tava estudando pra um colégio federal. E eu ia fazer o concurso. E algumas vezes as pessoas chegavam pra mim e se perguntavam como uma mulher negra tirava notas tão altas. Só que eu estudava praquilo. Era minha obrigação tirar notas altas. E aí, eles... Tipo... Tá, mas você é negra. Como você faz isso? Quando eu era pequena, que eu não sabia lidar com o meu próprio cabelo, eu morria de vontade de alisar. Tudo que eu pedia pra minha mãe era pra alisar. Porque até os 12 anos eu não sabia me pentear. Eu chorava quando eu ia me pentear sozinha. Então a minha mãe sempre me penteou. Chegou um momento onde eu cheguei e falei... Eu preciso cortar o meu cabelo e eu vou lidar com isso. E foi aí que eu comecei a me pentear sozinha. E eu escutava, tipo, comentário. Ah, você não sabe se pentear. Seu cabelo é muito cheio. Você não sabe fazer uma finalização. E aí eu comecei a usar o meu cabelo, tipo, muito bailão bel. Eu passava a escova, tacava quilos de creme e é isso. Depois eu fui aprendendo a lidar com isso. Mas foi meio que sob pressão, sabe? Eu ainda tava descobrindo como eu gostava do meu cabelo. Eu ainda tava descobrindo como eu ia pentear. Mas as pessoas já falavam... Ah, se você tratasse, se você penteasse de tal forma, se você prendesse de tal maneira. Então, sabe? Não foi uma coisa que eu fui seguindo naturalmente. Eu fui pressionada a isso. Na minha família isso é muito claro. Uma das únicas pessoas que usa cabelo natural sou eu. Isso porque o meu cabelo não é crespo. Porque eu acho que se fosse crespo a minha mãe teria feito alguma coisa. Assim como ela fez com o cabelo dela. A minha avó, ela é branca e tem cabelo liso. E todas as filhas dela puxaram o sangue do meu avô. Que era negro. Eu tinha black. E ela raspava a cabeça de todas elas. Porque, tipo, bem curtinho mesmo Maria João, sabe? Porque ela falava que não sabia pentear, não sabia lidar. E que quando elas crescessem, elas iam cuidar do cabelo delas. E aí todo mundo cresceu e todo mundo alisou o cabelo, relaxou. Então, ninguém cuidou. Eu acho que eu não seria educada de outra forma. E a minha mãe sempre falou que se casou com um homem branco para que eu pudesse ter um cabelo melhor. Então, a minha mãe já sofria com o cabelo dela. Enfim. Aí ela preferiu que o meu cabelo viesse um pouco melhor. Eu nunca tive problema, tipo, com o meu rosto. Já falei do meu cabelo. Mas, com a minha cor do meu rosto, eu nunca tive. E eu sempre fui treinada para isso. E todas as vezes que os meus pais acharam que eu poderia entrar numa situação onde eu sofresse racismo, eles sentavam comigo, tinham uma conversa sobre como reagir ao racismo. Quando eu sofria racismo numa escola pública, meu pai pensou, quando ela passar para a federal, então ela vai sofrer mais. Graças a Deus foi o contrário. Eu acho que eu nunca sofri racismo no colégio onde eu estou. Mas, antes do meu primeiro dia de aula lá, tipo, sentei com meu pai e ele ficou dando lição, 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 em cima de lição. Para eu saber responder a um racista. Eu me orgulho muito de não ter precisado usar. E eu acho que eu fui defendida algumas vezes, porque no meu campus tem muitos inspetores negros. O diretor era branco, mas, assim, todos os subordinados eram negros. Quem ficava com a gente era negro. Então, eu acho que se eu sofresse racismo, eu ia ter quem me defendesse. Então, eu me sentia protegida. Prazer, eu sou o Rafael Damião. Tenho 19 anos, sou carioca, moro na Zona Norte, aqui no bairro. Tenho contato. Eu, graças a Deus, eu sou um preto privilegiado. Porque eu tenho uma família, parte de mãe, com uma quantia legal, financeira. E eu tenho bastante privilégio. Mas, na infância, eu acho que sim. Como eu moro com a minha irmã, que é minha prima, eu considero a minha irmã, eu não me identificava com algumas coisas. Por exemplo, minha prima era assinante da Capricho. E todo mês só vinha perfil de Justin Bieber. Como é que é me identificar com aquilo? Eu não era assim. Então, demorou um tempo pra eu poder conseguir me aceitar e ter esse problema. Pra poder suprir essa falta de representatividade, eu me apeguei à música. Onde os maiores artistas são negros e foi ali que eu comecei a caminhar. Quem é a sua maior referência na luta antirracista? Antirracista? Cantou? Eu acho que o Michael Jackson. Quando ele fez a música, eu tenho que ir embora, do Albu History. Cara, é um grito de... Cara, eu tô aqui. Porra! Foi isso. Eu acho que a música representa muito isso. E ele... Antes dele fazer o Thriller, ele fez o Off The Wall e não foi reconhecido como um artista. Então, ele teve que provar. Foi o que eu falei. É uma luta diária. Você tem que fazer o dobro. Então, ele fez o maior árbol de todos os tempos. Foi ali que eu me identifiquei, que eu disse que eu queria ser igual a ele. Meu nome é Janaína, ele é Zelói, tenho 48 anos e vim aqui conversar com essa turminha. Eu fui casada, eu morei com um rapaz quando eu tinha 20 anos. Eu morei com ele de 20 a 22 anos. Então, a gente ia casar. Então, a gente foi. Ele era branco, de olhos claros, a família toda branca. E a gente foi comprar uma aliança. Isso na Tijuca. A gente morava na Tijuca. Bairro muito preconceituoso. Complicado. Mas, enfim, eu enfrentei isso porque eu sou uma pessoa guerreira. Não tenho medo. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de pessoas que vão me olhar de cara feia, porque eu também posso fazer cara feia. Então, ele estava vendo, na época, era fita cassete. Então, a gente alugava no final de semana para a gente ver. Não tinha muito dinheiro, a gente alugava a fita para passar no final de semana em casa. E a gente foi numa bijuteria para comprar aliança. Chegando lá, ele foi numa outra loja para alugar as fitas e eu fiquei lá conversando com a moça que eu queria ver as alianças. Aí, tinha duas atendentes. As atendentes olhou para mim, entrou lá para dentro e ficou um tempão lá para dentro. E eu esperando elas me atender. Ele foi lá, alugou as fitas, veio com o saco com as fitas e falou, Janaína, você não viu nada de aliança? Aí, eu virei para ele e falei, Rodrigo, eu... Quando eu cheguei aqui que você saiu, elas entraram lá para dentro e não chegaram até agora. Aí, quando ele chegou, um homem grande, que ele era grande, de olhos claros... Padrão, né? É, chegou todo mundo. Aí, ele falou assim, Ah, que a minha noiva, a gente veio ver uma aliança e vocês foram lá para dentro. Eu queria ver umas alianças. Aí, ele foi pedindo. Ele falou assim, Janaína, deixa comigo. Aí, elas vieram, toda boba, com os estojos lá para mostrar as alianças. Aí, ele olhou todas as alianças. Ah, gostou, Janaína? Aí, tudo, ele me perguntava, você gostou dessa? Eu falei, não, Rodrigo, eu não gostei. Ele fez elas tirarem toda a coisa. Aí, depois que elas terminam, você não gostou de nenhuma? Ele virou e falou, Olha, eu até gostei, mas pelo tratamento que vocês fizeram com a minha noiva, porque ela é negra, eu não vou levar nada. E ali, nós saímos. Daquele dia, eu saí ali, eu fiquei muito triste. Mas só eu não fiquei mais triste, porque ele era demais. Ele não aceitava isso. Ele sempre falava, Gente, eu invadi o espaço de vocês. Vocês já existiam aqui. Eu que vim para cá. Porque eu sou branco. Eu sou a minoria e vou cantar de galo, não. Vocês que têm que cantar de galo. Porque quem criou esse país foi vocês. Então, ele é assim, gente muito boa, muito boa mesmo. Pô, que saudade. Não, não, não. Não tem problema. Não tem problema, porque o meu marido atual é também um espetáculo de pessoa. Também é branco. Infelizmente, os negros não quiseram namorar comigo. Já aí, vocês já viram, né? O nome da senhora é? Célia Tavares da Silva Rocha. Quantos anos a senhora tem? 68. 68. Bastante experiência, né? É, bastante. Apesar dessa minha idade, eu não me lembro de ter sofrido discriminação, nem quando eu era criança, nem depois de adulta, né? Não sei se é porque na minha cabeça isso não existe, entendeu? Então, para mim, eu sou uma pessoa normal como qualquer uma, como branco, louro. Naquela época também não tinha esse negócio, não era como é agora. Entendeu? Quando eu era criança, não era como é agora. Se teve, eu não percebi, entendeu? E não era assim tão, como é que eu digo? Vamos falar ajuda aí, gente. Tão divulgado como é agora. Acho que o certo é assim, o negro não tinha consciência. Então, na cabeça dele, era aquilo, era aquilo mesmo. Se alguém chamasse de neguinho, de perruço, tudo, ele, entendeu? Não tinha essa consciência que tem agora. Não foi conscientizado. Na nossa cabeça, entendeu? A gente não processa isso. Tá nem lá, vou seguir minha vida. Isso, entendeu? Porque se você for se apegar a isso, você não vai... Uma pessoa, um louro, vai te olhar, se deslizar a boca, já vai achar que tá olhando torto pra você. E aí, conforme eu te falei, eu, no meu tempo de criança, eu não fui criada com isso. De repente, agora, que já tem no caso do Maurício, ele já percebeu, agora eu não lembrei. Ele é cuidador de idosos, então ele trabalha com o pessoal que tem dinheiro e gente que não é da cor, né? Da nossa cor, não é negro, vamos falar assim. Mas o Maurício, agora a gente tá falando, tô lembrando. O Maurício, ele já sofreu racismo, entendeu? É que nós, na nossa cabeça, a gente não dá trela. Se tá falando, a gente não... Entendeu? Ele, sim, ele já sofreu. Não sei o tipo que foi, mas lá onde ele trabalha, ele até voltar... Mas vou chamar ele pra trabalhar lá de novo, entendeu? O senhor, que ele tomava conta, que era o racista. Então, no caso, ele já sofreu. Não sei como, assim, que ele falava que ele não gostava das pessoas de cor, né? Eles falam assim, que é da pessoa de cor, não diz que é um negro, né? Eles têm medo de agredir, e acaba agredindo mais, não é isso? É um patinho de cabelo hoje. E agora, meus netos... Os netos devem ter mais essa consciência do que eu tive. Porque quando eu era nova, assim, eu era pobre, era pobre mesmo, era nega mesmo, então não tinha essas coisas. Agora que tem, o povo se evoluiu, né? As mentes se abriram, e as pessoas passaram a perceber. Eu acho que o negócio é esse. Então, a senhora acha importante a nossa geração ter esses dois pés no chão pra falar não, gente, merece sim... Claro, porque todo mundo é igual. Não tem diferença. A diferença é da cor. Você tá de blusa preta, eu tô de vestido verde. Isso aí é, entendeu? Eu acho que o que importa é o caráter da pessoa que você é. Entendeu? Eu acho assim. E tem que... Se tem racismo, tem que falar mesmo, tem que reclamar mesmo, tem que botar a boca no trombone mesmo. E todo mundo é igual, gente. E tem esse negócio lá. Tentam nos colocar dentro de uma caixa sem ar, comparam nossa beleza, rebaixam nossos traços. A sorte dos brancos é que nós estamos na luta em busca da igualdade e não da justiça. Porque se fosse em busca da justiça... Nós não queremos ser maior que ninguém. Nós queremos igualdade. É diferente do que ser maior. A gente quer igualdade porque a gente trabalha, a gente faz as mesmas coisas que eles e a gente ganha menos do que eles. Por que isso? Por que essa diferença? A maioria da população somos nós, pessoas negras, mas também não somos, né? Eu diria, porque nós não estamos em todos os lugares. Nós estamos numa fazenda, capinando. Eu estou desmerecendo. Mas é onde a sociedade nos coloca. Nós estamos na favela, nós estamos no presídio. Nós estamos na rua, como mendigos, moradores de rua. Mas não estamos numa faculdade. Nós não estamos no colégio particular. E é bem difícil. Deu uma coisa que eu reparei quando eu fiquei internada. Eu fiquei internada há 17 dias. Aí assim eu reparei, eu não vi um médico negro. De enfermeira, de umas três ou quatro. Mas médico, eu ainda falei, gente, eu não vi um médico negro. No plenário tem negros? Cê tá, a gente bota um lá escondidinho, né? Cê não vê. Eu estranhei mesmo. A gente tem um médico negro. Eu não sei, até comentei com alguém. Um não viu, um médico. E eu não vejo por aí. Eu só conheci um médico negro, aqui na Gama Filho. Mas também não era brasileiro. Era um oftalmologista. Só um que eu conheci. E ao longo da vida da senhora, quantas pessoas negras a senhora já viu carros de poder? Pois é, né? Só os artistas agora, né? Eu admiro muito os trabalhos que fazem, tipo, valorizando a pele negra. Porque não tem nem base direito. Pra caçar uma base pra pele negra é um perrengue. As linhas fazem, assim, três tons de pele negra. Sabe? Metade da população brasileira é negra. Mais da metade. E a gente não tem representatividade nem na base da maquiagem, sabe? É meio louco. Sim, mas muitas mulheres negras compram várias bases e misturam várias bases. Eu misturo duas bases pra conseguir achar meu tom. Porque não tem. Nunca tem. Tipo, demorou a beça pra ter um filme de super-herói negro. Já tinha o Blade, mas não conta. Demorou um pouco. Eu sigo muito mais mulheres negras no Instagram do que brancas. Então, o meu feed vai influenciando isso. Mas a porcentagem de mulheres negras em capas de revista são menores. Eu tentei buscar minha representatividade pelos meus cantores favoritos. Eu assisti MTV e tava lá o Chris Brown. Caralho, aquele cara dança pra caralho. Aí depois vinha o Worsher. Aí depois veio o Neo. A sociedade fala que aceita, né? As pessoas negras. Mas aceita com limite. Aceita o Baísa. Você vai ver muito o Baísa lá. Agora, vai ver o poro mais jejeitadinho. Quando eu comecei a ver televisão, né? Isso nos anos 70. Era só negro, só fazia papel de escravo, assim. De senzala, era empregado. O preto nas novelas só pra serviço. Só serve pra isso. É muito difícil você ver o preto lá em cima. E quando bota o preto pra ser de elite, gente, eu fico numa felicidade que vocês não têm noção. Porque é muito bom, é muito gratificante, que mostra pras outras pessoas. Caraca, ele conseguiu. Eu também posso conseguir. Então, você fica assim, pô, tem uma esperança aí. E na sua época, quem era a sua ídola? A Tia já falava assim. Não, esse foi. Ela já sua arte. Agora, tem até uma música dela que é legal pra caramba. A carne mais barata é a carne do preto. O pessoal tem que prestar atenção nisso, gente. Porque tá barato mesmo. Tão matando o preto, porque o preto tá correndo na rua. Tá correndo porque ele tá correndo pro trabalho pra pegar o ônibus. Não tá correndo porque ele tá armado e tá correndo do policial. Porque a gente só tem que viver correndo. A gente corre pra comprar o pão. A gente corre pra comprar a nossa cesta básica. A gente corre pra gente ter o nosso mínimo. Que a gente não tenha um minuto de paz. Quando a gente pensa que vai relaxar, acontecem os problemas. Relacionado à nossa cor. A gente fica muito triste. Eu fico muito triste. Porque eu achava que ia melhorar e tá assim piorando por demais. Eu não gosto de ver nem televisão. Porque quando eu vou, que eu vejo, que já começa, eu falei, não, gente. Eu contei pro meu pai, lembro no ano passado. Não, foi esse ano. Fazendo redação pro colégio, coloquei Maria Firmina. Eu contei pro meu pai, pai, se eu sabia que a Maria Firmina era uma mulher negra, professora? Aí ele falou que não, que eu não sabia. Já viu falar dela, a história dela, mas ele não sabia que ela era uma mulher negra. Falei, pois ela foi embrunhecida. Assim como em muitos. Às vezes o senhor acha que aquela pessoa que você admira muito, a história, né? Ali o que foi, na verdade, foi uma pessoa negra. Jogos de Assis, André Rebouças. Tem uma galera. Tem uma galera, Ana. Muita gente foi morta. Muita gente. E, tipo, era muita crueldade. E eu nunca vi isso, tipo, ser dito na pele. Sabe? Todo mundo sabe que o negro sofreu. Ok, mas o que aconteceu com o negro? Tem coisas que acontecem até hoje. É como o Sama diz, né? Foi abolido há muitos anos, mas a escrevedor ainda existe. É tanta coisa, né? Tipo, você não poder usar um determinado tipo de roupa, você não poder pintar o cabelo de certa cor. Você não poder entrar de boné numa loja porque pode ser suspeito. Ou, por exemplo, você ter aula com seus responsáveis de como reagir a uma abordagem policial. Eu acho que, tipo, eu não quero que eu chegar pro meu filho e falar filho, se o policial parar, você tem que fazer isso, 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 isso. Não. A questão do negro ser caçado. Das balas perdidas sempre atingirem negros. De um negro tá na rua e você segurar a bolsa. Ou, como o caso das pessoas de Ipanema, que acharam que o cara tinha roubado a bicicleta só porque ele tinha uma igual. O negro sempre é ladrão. O negro sempre pode ser preso injustamente. A polícia sempre vai matar o negro. Então, sabe? Você não pode andar na rua de capuz, você não pode usar o seu próprio cabelo, você não pode andar correndo. É uma série de regras que você, a partir do momento que você nasce negro, você tem que saber lidar com aquilo. Tipo, é natural. O que não era pra ser. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu acho que o povo tem... A gente tem que se unir mesmo. Tem que fazer campanha mesmo. Mas não fazer campanha que o pessoal no final faz a ruaça de quebra a quebra. Não, gente. Gritar palavras de ordem é muito legal. A gente botar a nossa cara mesmo, mostrar o que a gente quer. Mas não pra fazer quebra a quebra. É pra ir ali tranquilinho, na paz. Porque a gente não quer guerra, a gente quer paz. É uma questão que eu acho que a gente deveria se espelhar nos Estados Unidos, nessa parte. Porque quando o George Floyd morreu lá, parou o país, literalmente. Quando a Marielle morreu aqui, teve branco que foi lá quebrar a placa da rua dela. E eu não ouvi muita coisa sobre isso. Então a gente ficou calado. Eu acho que a gente tinha que fazer barulho. E nesse momento, se os negros do Brasil pudessem ouvir a senhora, o que a senhora diria? É que eles são iguais a todo mundo, gente. Se não gostou, bota a boca, fala. Ou então, ignora. Eu acho que é uma forma de ignorar. Cara, você pode fazer qualquer coisa. Nunca resiste aos seus sonhos. Infelizmente, você mora num país racista, e você tem que se fortalecer. Porque cada dia você pode levar um tipo de porrada diferente. E só resista. Só resista. O negro pode chegar, qualquer um pode chegar, onde você quiser. Gente, eu falo o mesmo. Hoje, eu sou empregada doméstica. Eu estou empregada doméstica. Só que eu tenho o ensino médio completo. Já fiz o Enem. Já passei no Enem. Só não fiz o Enem. Eu fiz o Enem há 11 anos atrás. Passei no Enem. Só não fiz porque meus filhos eram pequenos. Então, eu tinha que dar apoio a eles primeiro. Mas agora, já um entrou na faculdade. E eu, quando o outro estiver na faculdade, eu estou entrando na faculdade também. É continuar lutando e se conscientizando que todo mundo é igual. Enquanto você, a gente mesmo, porque muitas das vezes as pessoas também, hum, abaixa a cabeça. Entendeu? Então, não pode ser assim. Também não é agredindo, não é... É mostrando, tendo atitude. Melhor coisa, já pensou? Aí vai lá em cima, amanhã, depois a gente vai na formatura, Giovana, doutora, Lucas, o professor. Não viu o Miltinho também? O Miltinho está lá, entendeu? Então, as pessoas têm que ir e se mostrar. Porque não adianta também você fazer e ficar no anonimato. Tem que ter um... Não é se exibir. Está entendendo? E tem que ver que Deus fez todo mundo igual. O sangue de todo mundo é vermelho. Fogo nos racistas. Fogo nos racistas! Fogo nos racistas. Fogo nos racistas. Fogo no racismo. O racismo não está com nada. Somos todos iguais, rapaziada. Vambora! Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem um conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado na bala de meia vai recuperando. Vários homibomba pela quebrada. Tentando ser certo ou na linha errada. Vários homibomba. Bumbum granada. Se tem permissão tamo dando sarrada. Se o rap é ruim na rua, não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatuas e falar sobre a cor da erva que fuma. Raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança. Um babara uma de um jeito ofensivo. Falando que isso é tipo uma cumba. Espero que suma. Música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Ai, ai, ai. Quando eu havia gravado a linha de soco, eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. Aí eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no Rap BR, certo? Tá faltando. Pega eu, pai. Pega eu. Obrigado.